1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 O futuro chegou, não tem volta não O nicho radioativo não tem solução Segurança da terra tava em nossas mãos Não vai sobrar nada, somos todos irmãos Quem vira corre o risco de morrer mais cedo Quem espera sempre alcança isso é só o começo A vida é bela, tu sabe o que te espera Pois foi o homem que tentou toda essa guerra Ele vai se acostumar, ele vai se adaptar Ele vai se acostumar, ele vai se adaptar A vida é isso aí 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 Quem respira corre o risco de morrer mais cedo Quem espera sempre alcança isso é só o começo A vida é bela, tu sabe o que te espera A vida é isso aí A vida é isso aí A vida é isso aí É isso aí, minha gente